Que esta sublime oração e a presença do seu anjo da guarda desencadeiem um prodígio transcendente em sua existência. A palavra anjo já carrega uma significância singular, uma vez que denota o mensageiro ou emissário divino. Assim sendo, compreendamos que os guardiões celestiais são os enviados de Deus, designados para nos proteger. Recorremos a esta oração em humilde súplica ao nosso anjo da guarda, um protetor poderoso, implorando que ele nos abrigue em todos os momentos de nossos dias. Através desta prece impetuosa, anelamos pela libertação de todos os males e tentações que possam surgir, mantendo-nos no trilho da fé e salvação. Santo anjo da guarda, divino guardião de minha jornada, guia-me sempre pelos caminhos do bem, para que eu possa te exaltar incessantemente na congregação dos justos. Conduze-me perpetuamente por sendas de luminosidade, sendo a minha proteção celestial, a fim de que eu esteja sempre livre das sombras do temor, na tua constante companhia. Não permitas que eu me extravia nos vales sombrios ou nas noites nefastas da iniquidade. Livra-me em tua perpétua tutela, guia-me com paciência e afeto, afastando-me dos perigos. Resguarda-me das beiras mortais, de modo que, liberto do mal, eu possa sempre amar meus irmãos. Agora, do âmago do teu coração, clamo, meu anjo da guarda, visita-me. Meu anjo da guarda, permanece ao meu lado. Meu anjo da guarda, visita-me. Meu anjo da guarda, permanece ao meu lado. Santo anjo da guarda, meu protetor invencível, guarda-me incessantemente na paz do teu amor. Senhor, liberta-me das ameaças e das malícias. Consola-me nos momentos de angústia durante o sono, velando sobre o meu repouso. Não permitas que o mal se aproxime de mim. Que nas asas do teu amor eu possa encontrar, nos meus sonhos, nas noites de fulgor, o afastamento das trevas do medo e das tentações, de modo que minha alma possa repousar serenamente desprovida de aflições. Ao despertar em um novo amanhecer, que eu acorde feliz e rejuvenescido, testemunhando sempre o teu amor por mim. Com a certeza de que o meu anjo da guarda trará notícias auspiciosas e me agraciará com um prodígio miraculoso, rezemos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardião, se a piedade divina me foi confiada a ti, sempre rege-me, guarda-me, governa-me e ilumina-me. Amém. Compartilhe esta prece com todas as pessoas e leve a mensagem do anjo da guarda à sua família.